Essa é a Germany Concessionária Audi, veio dar um brilho ao bairro do Tatuapé. Eles montaram um esquema fantástico de vendas, um showroom belíssimo, com todos os serviços possíveis e imagináveis pra você, que compra um carro com todo esse conforto, com esse design maravilhoso. Bom, dá uma olhada nesse A6. Ficou fantástico, hein? Esse carro ficou lindo, todo remodelado, né? Nossa, a traseira dele tá lindíssima. Fora o conforto. Dispensa apresentações, mas eu quero que você preste atenção no acabamento interno do carro. Luxuosíssimo, tem todos os detalhes aí que você precisa. Regulagem, a direção, isso já vende linha em todos. Câmbio Tiptronic, o carro é completíssimo, né? O conforto da parte interna. Bom, você vai comprar um carro com um design maravilhoso e com as quatro bolinhas que fazem muito sucesso no Brasil. Olha o motor desse carro, motor V6. V6, 30 válvulas, 2.8, 193 HP. Esse motor aí é uma potência. Pena que a gente não possa utilizar toda essa potência aqui, né? É verdade. Bom, gente, mas já vai levar um carro desse com uma condição especial. Olha lá, hein? 50% de entrada, mais 24 parcelas. De quanto, Ulisses? 24 de 1.910 dólares comerciais. Sem juros, só a variação cambial. O preço dele à vista, qual é? É 91,711. Então, nessa condição especial, o seu carro usado também entra como parte de pagamento. Pode ser nacional ou importado, né? Nacional ou importado, qualquer valor. Bom, valeu a paradinha aqui nesse A6, né, gente? Olha só, essa é a boutique da Audi. Pra você que quer vestir a camisa, essa marca, o preço especial também em todas as peças aqui. Eles têm desde um produto mais simples, um chaveiro. Um boné, uma camiseta, até jaqueta de couro. Bolsas, pastas executivas. Rodas para carro. Inclusive o CD também, né? O CD da Audi. Você pode vir aqui, instalar esse CD enquanto fica na sala VIP. Fora que tá levando o original também, né, Ulisses? Original, com garantia. Viu que boutique completa aqui pra você vestir a camisa da Audi também? Não perca, hein? Agora tem um detalhe. Pra você que tiver um serviço rápido pra fazer no seu carro, por exemplo, Você vem pra cá, toma um cafezinho, toma um chazinho, fica nessa sala de espera com ar-condicionado, assiste a um filme por aqui. Não percebe a hora passar. É isso aí. Fora o atendimento, o esquema que eles montaram também aqui na Germany. É muito bom. Isso o cliente fica satisfeito, né? Muito satisfeito. Quando é bem atendido, quando o pessoal tem realmente a preocupação de fazer um serviço rápido no carro. É, com amor, né? Isso que é o importante. Olha, não é à toa que eles montaram essa loja maravilhosa aqui no Tatuapé. Agora vamos falar do A4. Bom, esse carro também é lindíssimo. É o A4 2.4, 6 cilindros, né? Ele também tem um câmbio diferente, né? Câmbio Tiptronic também, é 30 válvulas, é um carro campeão aí, né? A4 com piloto automático, um design maravilhoso, conforto na parte interna. Você tem tudo que um carro luxuoso pode te oferecer. E com preço e condição especial. O A4 sai por quanto à vista? 64, 658 dólares. E a condição? É 50% de entrada e 24 prestações de 1.347 dólares, sem juros. Só variação cambial. Viu que grande negócio? Seu carro usado também entra como pátio de pagamento. Aliás, a gente vai mostrar pra você imagens do pátio. Tem todas as cores, né? Todas as cores, todos os modelos. Então, se a pessoa vai chegar aqui, eu quero esse carro com essa cor. Tem? Venha conferir que tem. E mais uma imagem você vai conferir agora da oficina, tá? Assistência técnica especializada com profissionais treinados que vão dar um trato no seu carro se você tiver precisando, né? Com certeza, com certeza. Olha, venha conferir essa condição especial. 50% de entrada e mais 24 parcelas, sem juros, só variação cambial. Essa é a Germany Audi, segunda a sexta das 9h às 20h30 e sábado até às 18h. Domingo eles ficam também abertos das 9h até às 15h. Rua ZV do Soares, 1040 no Tatuapé. O telefone qual é, Ulisses? É 61918000. Você queria dar um toque dessa perua aqui, né? Temos duas RS2 dessa daí, uma azul e uma prata. Duas seminovas? Seminovas. Então, você que está procurando esse carrão, venha para cá porque eles têm para você. Não perca a Germany Audi. Se você fizer um test drive, vai levar, não vai, Ulisses? Com certeza. Não perca tempo.